Deus querido Pai, Jesus amigo e Mestre, muito te agradecemos Senhor por mais esse encontro que estamos tendo para que possamos ampliar o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que o nosso irmão que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que por certo é que se encontram. Obrigada Senhor, graças a Deus e que assim seja. E com vocês o Washington. Boa noite a todos, muita paz. Estamos aqui mais uma vez para desenvolver nosso estudo, nosso aprimoramento. E enquanto a dona Ana está falando ali, as considerações para o início da reunião, o meu coração disparou. Começou a bater forte, está chegando a hora de desenvolver o nosso tema. Que coisa boa. É sinal que a gente está vivo, que a gente está pensando, está com emoção e quer desenvolver, falar aquilo de maneira cada vez mais fiel e mais de acordo com a realidade da nossa existência, da nossa vida. E nós, nesse processo divina, que é a reencarnação, que é muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do espírito, dando possibilidade da relação com a matéria, dando possibilidade de desenvolvimento moral e intelectual, é muito primoroso. E nós observamos no nosso nascimento, nosso reencarnar, ao chegar a mais uma vez a oportunidade de encarnarmos, naquele processo que começa, biológico, ali formando aquele ser, aquela criança, mês a mês se formando, e nesse processo começa ali a ligação do espírito com aquele corpo, via agregação e trelaçamento do perispírito, desse fluido espiritual, perispiritual, que vai a cada molécula, a cada célula daquele corpinho que está se formando, cada vez mais se aproximando e se entrelaçando e se encaixando. E vem, e nasce, surge uma criança, surge um bebê, uma alegria para a família, uma alegria para todos, mais um nascimento, mais um ser espiritual a encarnar, mais uma alma a habitar um corpo. É uma alegria para nós. Mas nós, no nosso processo, nessa alegria, essa criança, esse ser, cresce, desenvolve, cada vez mais, começa a dominar o movimento do seu corpo, cada vez mais os seus órgãos vão se formando, sua visão, seu conhecimento, sua atenção vai se aprimorando, vai entendendo o que as pessoas falam com ele. E as pessoas, aqueles que o cercam, vão entendendo o que ele fala, o que ele sente, o que ele pensa, vai orientando o que ele deve fazer, o que não deve fazer, como deve seguir, proceder, e vai crescendo, cresce, se torna adulto, se desenvolve, cresce. E com o tempo vai chegando a idade, todo esse processo que todos nós conhecemos muito bem. Nós estamos agora em uma fase, mas aqui nós vemos várias fases, vemos crianças, jovens, adultos, idosos, todos juntos, passando cada um na sua fase. E isso é a existência e a vida. Mas todos nós sabemos que nascemos em algum momento da nossa jornada evolutiva, que necessariamente não é como desejaríamos que fosse, bem doce, bem lá para frente, bem, bem, longe, distante, vem chegado o momento do passamento. Esse passamento, o que é? É quando nós nos despedimos dessa existência física e retornamos para o mundo espiritual. E o nosso tema de hoje será abordar esse, esse retornar ao mundo espiritual, conhecer o que nos aguarda após essa passagem, compreender como se processa esse retorno ao mundo espiritual, à pátria espiritual, como se processa isso, entender, como se, como é os processos, como é a forma, dói, não dói, demora, é rápido, é lento, como é isso? E com isso divisarmos, como é essa questão, como é isso, como se caracteriza a perturbação espiritual? Que é o nosso tema de hoje, que está no livro dos Espíritos, nessa questão 163, que todos ao chegarem em casa, podem pegar e começar a ler, entender e a desenvolver esse assunto. Já não há. Então, esse processo todo, nós vamos começar a desenvolver, a entender. Muitos de nós aqui, já conhecemos e entendemos, mas às vezes precisamos trocar ideias, conversar, dialogar, entender. Morri, e agora? O que fazer? Como entender isso? O que nos aguarda após a morte? São perguntas que muitas das vezes nós não fazemos. Nós vamos protelando, esperando, mas uma hora vai chegar, nós sabemos muito bem disso. Uma hora chega, mas se nós antevermos e já sabemos como sabemos que irá acontecer, temos que começar a entender esse processo. Como ele se coloca? Como ele se desenvolve? E qual é a importância que eu tenho em fazer que ele seja mais longo ou mais rápido? Doloroso ou mais calmo? Mais tranquilo e mais sereno? Que seja muito mais assim, tumultuado, atordoado ou mais calmo? E é nesse processo, nesse entendimento, que a doutrina espírita vem trazer luz, vem trazer compreensão e entendimento, porque quando a gente compreende e entende os processos, como se realiza e como a gente tem interesse e a vontade de mudar, de ter um foco, uma visão melhor da vida, isso nos ajuda, isso nos engrandece, nos favorece nesse processo, nesse passamento. Como nós temos um entendimento da doutrina espírita, por essência, o homem tem três partes ali. Tem o espírito, que quando está encarnado, nós formos a alma, tem o corpo e entre o espírito, a alma e o corpo, tem o perispírito, que é semimaterial. Então nós temos o corpo orgânico, o espírito e o perispírito, que é semimaterial, que faz a relação, o sentir. O corpo passa todas as sensações materiais, via o perispírito, para a alma. E a alma, por sua vez, dá a movimentação ao corpo, esse instrumento que nós utilizamos, nesse processo fácil, como se fossem nós, e tivéssemos integrado. E nós sentimos, parece muitas das vezes, que nós somos o corpo. Nós não estamos inseridos em um corpo, mas nós somos o corpo. Nós vemos como é essa agregação, molécula por molécula, átomo por átomo, bem entrosado. E nós vivemos, temos aí uma existência, nesse processo, familiarizado com esse corpo, tendo habilidades, viu? Mas chega o momento da extinção. A vida orgânica, ela começa a ser ir, a extinguir. E nesse momento que a vida orgânica começa a se extinguir, começa aquele princípio vital que anima o corpo físico a apagar, começa-se o processo. Começa-se o processo do desprendimento, do retorno da alma, do espírito ali encarnado, ao mundo espiritual. E é um processo que nós entendemos, porque ele não é um processo único, só. Não. Tem várias situações que ali ocorrem, tanto do aspecto da nossa compreensão em relação à vida, ao mundo, como do aspecto do nosso sentir, do que acontece depois. Que muitas vezes temos medo desse passamento, né? De retornar o mundo espiritual. Não em si pelo medo da morte, mas pela apreensão, do sentir. Como isso? Para onde que eu vou? Como é lá? Como se dá esse mundo espiritual? E isso nos dá uma apreensão, ficamos ansiosos, temerosos, isso nos dá um certo medo. Não medo em si da morte, mas o que é depois desse ir. E nós estudando, compreendendo isso cada vez mais, vamos adentrando a essas partes. Vamos abrindo a costina, vamos tirando o véu e compreendendo melhor. Na transição da vida corporal para a vida espiritual, nós observamos a perturbação. A perturbação espiritual que ocorre conosco, todos nós, que já ocorreu conosco, em várias já existências, em vários desencarnes, e ocorrerá conosco. E ocorre com aqueles que estão ao nosso lado, ou que estavam anteriormente ao nosso lado, e passou. Fez a passagem, e está passando por esse momento. E essa perturbação, esse despertar no mundo espiritual, ele pode ser calmo, mas ele pode ser triste, ele pode ser aterrador, pode trazer ansiedade, pode ter um tumulto do sentimento e apreensão, porque isso é normal, isso é comum, porque anteriormente estavam no estado físico, vivendo, existindo, inserido em um mundo material, e de repente nos vemos em um outro estado, e muitas das vezes não temos o conhecimento, o que aconteceu? eu estava ali e de repente estou assim? Dessa forma? Como pode? Como pode ocorrer isso? E nisso nós entendemos que a causa maior, a causa principal em que pode nos fazer entender e compreender, é a nossa capacidade, a nossa evolução moral. E isso se dá através do quê? Da espiritualidade, de nós existirmos e agirmos e pensarmos, não somente na matéria, no que estamos sentindo e pegando nesse momento, mas olharmos além, essa vida espiritual, esse mundo espiritual, entendê-lo, compreendê-lo, senti-lo, senti-lo já ainda a caminho, ainda em processo de desenvolvimento numa encarnação, porque isso nos favorece, isso favorece, porque isso nos dá não só a compreensão desse mundo espiritual, mas nós agimos já de uma forma no nosso dia a dia com as pessoas, antevindo esse mundo, essa realidade espiritual, que é uma realidade espiritual que é facultada pelo desenvolvimento moral, pelo desenvolvimento da fraternidade, do amor, do conhecimento, do entendimento, o que nos traz cada vez mais o quê? Desvencilhar, nos desvencilha cada vez mais da vida física, do corpo físico, porque no processo quando cessa a vida orgânica, o espírito, a alma, começa a retornar ao mundo espiritual, mas nesse inteirinho, começa-se um processo de que, quando nascemos, não começou o fluido perispiritual a se encadear, cela por cela, naquele órgão, organismo, assim acontece também, ou o contrário, quando há o desencarno, o processo de extinção da vida física, o perispírito começa a se desligar, aquela ligação começa a se desligar daquele corpo físico, e esse desligamento, ele vai ser mais rápido ou mais lento, doloroso, não para o corpo, porque o corpo sofria antes, quando aquela alma ainda estava existindo, quando estava ainda vivo agindo, agora não sente mais, mais doloroso para a alma, nesse processo lento, e esse processo lento, cada vez mais, irá transtornar, causar uma certa perturbação, porque não entende o que está acontecendo, ele vê o corpo, reconhece o corpo, vê que aquele corpo, é o seu, identifica-se com o corpo, mas ele, vê que está vivo, está existindo ainda, fala com o próximo, fala com a pessoa, fala, mas ele não atende, não escuta, não compreende, ele sente, ele pensa, raciocina, olha, como isso é difícil para nós, como isso é difícil compreendermos nesse estado, de separação, de extinção, e nesse processo, ali que pode durar, nesse processo dos perispíritos se desligando do corpo, pode demorar horas, pode demorar dias, semanas, pode demorar um longo tempo, e esse tempo, o que traz esse tempo, várias situações, esse espírito sente, várias situações, ele começa a passar, e como nesse estado derrador, reminiscência da sua vida, passa, como um fluxo, contínuo e rápido, que abala, que o envolve, porque ele vê do berço, do nascimento, até aquele momento, todas as situações importantes da vida, passar como um filme, a impressionar, o sentido, e é esse processo que todos nós estamos envolvidos, e que faz parte do nosso desenlace, do nosso retorno, ao mundo espiritual, e pouco a pouco, o perispírito vai se desligando daquele corpo físico, pouco a pouco, e nesse processo, o espírito começa a passar por todas essas situações, e a pensar, e a entender, e a compreender, e a sentir, mais transtornado, como? Como se isso se dá? Porque nós entendemos que muitas das vezes, o que é nos passados, o que é passado no mundo, em que vivemos, é que morreu, acabou, acabou, aquela vida física, acabou, não tem mais, não tem nada, mas ao chegar lá, tem alguma coisa, eu continuo a pensar, eu continuo a sentir, ou então, morreu, não, vai para um lugar, vai ficar esperando um tempo, não, morreu, vê ali o corpo, ali, sente-se vivo, por quê? Porque ainda tem a forma, a forma, daquele corpo, porque o seu perispírito, ele tinha antes de encarnar, e continua a tê-lo, depois da encarnação, então ele vê, ele se vê, ele sente, tudo isso, e isso nos confunde, até nós agora, nos confundimos, podemos nos confundir, em sentir, ora, mas eu estou me sentindo aqui, eu estou vivo, ele está vivo, e ele afirma, que está vivo, e ele se sente vivo, se sente ainda, nós nos sentimos vivo, porque nós pensamos, nós sentimos, nós falamos, nós ouvimos, e vemos, a nossa fórmula, precedente, aquela que se encontra ali, parada, ilesa, e às vezes tenta, é animal, mas não consegue, mas vê, e reconhece que é seu, isso é muito difícil, e complicado, no momento, sentirmos isso, estarmos nesse momento, e não termos a compreensão, entendimento, como se processa isso, por que isso, isso está na lei, divina, isso faz parte do progresso, isso está dentro da ordem, do nosso Criador, sim, isso está na ordem, do nosso Criador, nós apenas, estamos cada vez mais, descobrindo, e entendendo isso, cada vez, estamos ficando lúcidos, quanto a esse processo, a esses momentos, que é o nosso desligamento, numa existência física, tão importante para nós, assim como, quando chegamos, no nosso nascimento, mas a influência da morte, também tem muito, a colaborar, a influenciar, nesse processo, dessa perturbação, nós observamos, que algumas pessoas, quando tem a morte natural, aquela pessoa, aquele vovozinha, aquela vovozinha, que vai, já, com os seus noventa, oitenta, cem, de acordo, com a idade que tem, vai, através da idade, o corpo, já não tem aquela vitalidade, aquela agregação, e vai, como uma lâmpadazinha, cada vez mais, apagando, às vezes, conversa, fala, coisa, mas, do lado de lá, nós até falamos isso, do lado de lá, porque está falando, com pessoas, que já partiram, que já foram, está falando, com titia, com titia, com vovó, com vovó, com um monte de pessoas, que já foi, está, daqui para cá, e vai, e vai, e se desprende, e nesse momento, o perispírito ali, do corpo, vai com um laço, fino, fraco, e se desprende, quase que naturalmente, e vai, mas, existem outras situações, que mesmo sendo, pela idade, mas, a sua ligação, com o corpo físico, o seu medo, o seu temor, o prende, o resiste, não, não é agora, não é, e fica, quando a luz, fica firme, desperta, não, não é agora, o medo, o pavor, a incompreensão, como é isso? e como isso, é grave, porque muitas das vezes, o corpo já não tem mais, o quanto de energia, o quanto de sopro ainda, para se manter, mas o medo, para manter ali, ligado, aquele corpo, mantém ligado, aquela vida, pela sua ligação, com as coisas, com aqueles que são, caros, úteis, por não entender, esse mundo espiritual, que está além, ou pelo seu apego, às coisas, aquela vida, aquela lida, do dia a dia, mas o corpinho, aquele corpinho, que tanto serviu-lhe, durante anos e anos, décadas e décadas, já não aguenta, não suporta mais, não tem mais princípio, não tem mais a força, para mantê-la, então, nesse momento, é doloroso, é sofrível, para aquela alma, esse processo, esse retorno, ao mundo espiritual, e cabe, a nós, a compreensão, o entendimento, de saber, e de sentir isso, e de procurar, auxiliar, nesse momento, a todos aqueles, que precisam, de entender, e compreender isso, não, quando está, já lá, na frente, já na idade, avançado, mas agora, no hoje, no amanhã, no depois da manhã, mas a todo momento, da nossa existência, mas também, há aquelas mortes, que são violentas, aquele jovem, ou aquela jovem, que estava, uma fã da energia, da vitalidade, de repente, num acidente, é ceifada, a vida orgânica, como, fica atordido, aquela alma, aquele espírito, mas como, eu estou vivo, eu existo, eu estou, na minha vitalidade, é surpreendido, por essa separação, do corpo físico, se ver surpreendido, atordido, por um processo, que não entende, como pode isso, eu sinto o meu corpo, eu vejo, eu percebo, e, de certa forma, cada vez mais, complicado fica, o desligamento, daquele corpo, físico, e, nesse momento, o que acontece, o processo, é lento, é devagar, é doloroso, o perispírito, vai se, saindo, deslocando, cada vez mais, se separando, daquele confuso, mas de maneira lenta, por quê? porque aquela alma, que ela habitava, não entendia, e não está entendendo, e está ainda, atordoada, com o que lhe acontecera, porque fala, vê, sente o corpo, reconhece o corpo, mas não entende, e passando dessa fase, que não entende, chega o momento, que ele começa a compreender, realmente, morri, não consigo mais, agir, naquele corpo, que eu tinha, morri, e não tenho uma ligação, mas como morri, se eu estou vivo, se eu estou pensando, se eu vejo a minha forma, aí mais, atormentado fica, porque, o corpo, se extinguiu, morreu, mas ele continua vivo, preexiste, a morte do corpo, e isso lhe faz, uma outra compreensão, como se dá isso, porque é isso, e isso lhe torna mais atordoado, e observamos, as fases que acontecem, na nossa existência, em determinado tipo, estado de morte, primeiro, estou vivo, querendo reagir, ainda naquele corpo, que não tem mais, o princípio vital, para estabelecer, a ligação, entre a alma, e o espírito, via o perispírito, outro momento, essa alma, já entende que morreu, mas ainda, já sabe, que não se encontra, no mundo dos vivos, mas continua a existir, continua a manter, e ter a sua individualidade, continua a pertencer, a um mundo, não o mundo, dos encarnados, mas o mundo espiritual, do qual ele continua entrelaçado, com o mundo, físico, mas no mundo físico, ele não tem voz, ele não é escutado, ele às vezes, é sentido, a presença, mas não ressoa, agora, os seus desejos, as suas vontades, física, naquele mundo, e após esse processo, vem a perturbação, começa a vir ali, a angústia, mas como eu tinha tanto a viver, eu tinha tanto a fazer, a vida continua, não terminava, não acabava, naquele processo, orgânico, e isso tudo, é a perturbação, é essa perturbação que fala, é essa perturbação, que nos acomete a todos nós, curta, lenta, dolorosa, ou calma, tudo dependendo do estado, do estado, da forma da morte, e do estado espiritual, da visão espiritual, que nós temos, enquanto encarnado, enquanto um ser espiritual, também tem aquela, aquele estado, em que, o indivíduo, a pessoa, o ser, a alma, que habita um corpo, por um momento de, desespero, de ignorância, cerceia a vida, que nós falamos, o suicídio, suicida-se, como aquilo, fosse acabar, com a dor, seja a dor física, ou a dor do sentimento, a angústia, o desamor, fosse acabar, aí, observamos, pelo nosso entendimento, o quanto será doloroso, esse processo, de desenlace, de desagregação, do perispírito, com esse corpo, tão ligado, pela incompreensão, por morrer e acabar, e quanto sofrimento, ele se sentirá, porque nós sabemos, que não acaba, o corpo físico, ele se extingue, a energia, o princípio vital, se extingue, mas o espírito, ele fica solto, ele sai, mas não sai assim, da gaiola, como fosse um passarinho, que abriu a gaiola, e sai voando, não, existe um momento, é gradualmente, que se sai, é gradualmente, que todos nós, nos desprendemos, do aparelho físico, corporal, e esse desprendimento, ele se dá, de acordo, com o que nós sentimos, do que nós sabemos, e com o que sabemos, nós agimos na vida, é o nosso olhar, além, do aspecto físico, da vida, orgânica, mas de uma vida, além, uma vida, que nós sabemos, uma vida espiritual, porque todos nós, sonhamos, temos sonhos, muitos dos nossos sonhos, nós não recordamos, ao acordar, mas alguns deles, nós recordamos, e muitos desses sonhos, nós não temos, a compreensão exata, mas nós fazemos coisas, nós temos contatos, com outros, com outras pessoas, que existem, ao nosso dia a dia, agora, e com outras, que não estão presentes, ao nosso dia a dia, agora, mas tivemos contatos, como se tivéssemos, tivéssemos próximos, falando, sentimos a sua vibração, sentimos a sua energia, então nós vemos, que além do corpo físico, que está em repouso, que nós falamos, está ali dormindo, a alma, ela não está presa, àquele corpo, ela está ligada, àquele corpo, ela se desprende, então nós percebemos, agora, existe, uma vida espiritual, por esse aspecto, existe uma vida espiritual, mas na nossa caminhada, no nosso processo de entendimento, da forma de morte, pela natural, ou por doença, uma morte violenta, ou por suicídio, nós vemos esses estados, cada um, vai representar, e vai dar, uma forma diferente, nesse processo, nesse interim, da perturbação espiritual, que acomete, a todos nós, ao desencarnar, ao retornarmos, ao mundo espiritual, de onde, todos nós, viemos, ao encarnar, nós estamos retornando, mas é como, como é complicado, se nós viemos de lá, do plano espiritual, e encarnamos, como pode ser tão complicado, isso ao retornar, não deveria ser fácil, nós não deveríamos já estar, habilitados, capacitados, craques, em voltar, de maneira suave, legal, não, porque tem um, conteúdo, tem um detalhezinho, nisso aí, a cada existência, nós viemos, uma missão, em nossa encarnação, nós temos uma missão, a primeira missão, é conosco, com o nosso desenvolvimento, com o nosso aprimoramento, em desenvolver, as nossas potencialidades, e, segundo, é utilizar, do corpo físico, como uma ferramenta, um instrumento, para essa evolução, ao qual, almejamos, e temos oportunidade, na encarnação, de aprimorar, de dar um avanço, significativo, em nossa existência, enquanto espíritos, criados por Deus, mas, quando, encarnados, muitas das vezes, nós nos esquecemos, ou deixamos desapercebidamente, o nosso foco, o nosso objetivo, e as vezes, nós transviamos, nós vamos para um lado, para o outro, e esquecemos, as vezes, de que existe um, um mundo, além desse, existe uma realidade, uma vida, além dessa vida, ao qual temos, e achamos que a vida, é isso aqui, é isso tudo, é agora, é única, é uma, e não é, e isso, o que causa, nesse processo, ao retornarmos, é essa perturbação, esse desconforto, essa incompreensão, esses movimentos, que nós sentimos, todos nós sentimos, curto, ou longo, mas todos nós sentimos, de acordo com o que? Com o grau, de entendimento, de compreensão, que todos nós temos, e que estamos tendo, o poder, e a vontade, de estarmos, compreendendo isso, entendendo, interagindo, com esse entendimento, cada vez mais, então, tão maior, é o sofrimento, quanto mais lento, for o desprendimento, do perispírito, isso, nós entendemos, quanto, maior, é o sofrimento, quanto mais lento, for o desprendimento, do perispírito, esse desprendimento, do perispírito, do corpo físico, nesse momento, da transição, da extinção, nesse momento, da morte, ele é importantíssimo, a compreensão dele, porque ele tem a ver, com a nossa, espiritualização, a nossa espiritualização, ela está envolvida, e ela envolve, esse momento, esse desligamento, porque muitos de nós, já tendo uma vida, e já caminhando, com uma certa, visão espiritual, da coisa, da existência, do que somos, do que podemos fazer, no momento, da extinção, da vida orgânica, nós já tevemos, e nós passamos, por um momento, de perturbação, mas ao despertarmos, após esse momento, nós já temos, uma compreensão, despertamos calmos, venturosos, ansiosos, por ver, aqueles, aos quais, já foram, a nossa frente, foram adiante, nessa encarnação anterior, e aqueles, que ainda, em outras existências, já tínhamos contato, já compreende isso, então, essa transição, esse momento, ao despertar, não é doloroso, não nos causa horror, aflição, não, é um conforto, é um alento, e vimos a oportunidade da vida, bem vivida, bem sentida, e retornamos, ao mundo, espiritual, para mais uma vez, ali, trabalharmos, e, recuperarmos, o entendimento, das nossas, reminiscências, anteriores, da nossa vida, e, ali, continuarmos, a nossa jornada, porque, a partir, desse momento, depois, que acaba, ameniza, esse processo, de perturbação, e, que a alma, começa a se entender, e se achar, no mundo, espiritual, porque, no mundo espiritual, depois, desse momento, de perturbação, nós começamos, a achar, no mundo espiritual, qual o nosso meio, aonde que eu vou, e, nós vamos, aonde o nosso coração, a nossa intenção, o nosso foco, está, e, ali, nós vamos estar, no mundo espiritual, junto, próximo, àqueles, ao qual pensam, idealizam, sentem, fazem, ou agem, como nós, e, então, esse processo, e, observamos, nisso, vários pontos, comuns, em mensagens, em mensagens, mediúnicas, nós vemos, vários pontos, comunicações, e, que é assim, olha só que interessante, dizem os espíritos, relatam, aqueles, que já partiram, manterem, a mesma forma humana, eles se veem, com a mesma forma humana, terem, ignorado, que estavam mortos, eles não acreditavam, que estavam mortos, e isso acontece, com nós, ao desencarnar, nós não morremos, nós continuamos sentindo, nós mantemos, a mesma forma, a haverem passado, pela prova, de reminiscência, de toda a existência, eles relatam, nesse momento, na eminência, da morte, ali, vem toda a vida, tudo como um filme, a passar, todas as situações, situações, principais, que mexem, com o seu emocional, que mexem, com a sua personalidade, que mexem, com aquilo, que está mais, ligado, focalizado, tudo ali, passa, como um filme, rápido, no processo, e de terem, achado, um meio espiritual, e ter achado, um meio espiritual, e também, de terem sido, acolhidos, no mundo espiritual, é aquele acolhimento, que fala, depois de um certo, momento, depois desse momento, desse período, vem ao nosso encontro, aqueles, que nós, conhecíamos o encontro encarnado, e que já, haviam se desencarnado, vem ao nosso encontro, nos reconfortar, nos alertar, e ser uma prova, viva, da preexistência, do espírito, após a morte, e mostrar, agora, se eu estou falando com fulano, se eu estou, conversando com fulano, e fulano já, havia desencarnado, enquanto, eu estava ainda lá, no mundo físico, e eu estou conversando, então, eu morri, se eu morri, e eu estou vivo, eu continuo vivo, e aquela pessoa, continua viva, e começa a descortinar, toda uma lembrança, toda uma satisfação, e reencontrar, aquele ser, que achava, que estava perdido, que achava-se, que estava somente, na lembrança, daqueles, que estão encarnados, mas não, ele continua a existir, continua a ter, a sua individualidade, no mundo espiritual, então, é um outro entendimento, não, aqueles que desencarnaram, que morreram, não estão vivos, na nossa lembrança, pura e simplesmente, a nossa lembrança, os liga a eles, seja aonde estiverem, encarnados, ou desencarnados, mas eles continuam a existir, não podemos vê-lo, com esses olhos, que nós temos, mas muitas das vezes, podemos senti-los, através dos nossos sentimentos, das nossas percepções, não conseguimos vê-la, com esses olhos, porque, não é possível, porque, como nós sabemos, ele está, utilizando, um corpo, perispiritual, agora, que nós não podemos observar, mas que continua a existir, e continua ali, a trabalhar, e agir, a pensar, a sentir, a emanar, e nisso, nós observamos o que? A importância, da prece, a importância, da prece, sincera, alcançar, a todos esses, irmãos, irmãs, pais, filhas, avós, amigos, conhecidos, e desconhecidos, a prece, que a nossa prece, sincera, esse fluvo de sentimento, e de energia, alcançar, a todos esses, que estão passando, por esse processo, de perturbação, a levar o conforto, levar uma energia, de revigoramento, e de mover, a corda, que continua a existir, força, essa coragem, e nós temos, essa oportunidade, nós temos a capacidade, de interagir, nesse plano, nesse momento, ainda nós, estando encarnados, a direcionar, a envolver, a trabalhar, a colaborar, de maneira fraternal, e colaborativa, com o nosso Criador, para auxiliar, para levar, os nossos sentimentos, a nossa prece, direcionada, focalizada, a todos a esses, que estão passando, por essa situação, que não tem o conhecimento, passo a passo, do que se processa, mas tem um bom sentimento, tem a boa vontade, ou as vezes não tinha, estava mais arregado, aos vícios, ao egoísmo, mas que também merece, o nosso consolo, merece também, que estendamos a mão, a ele, e nós, estender a mão, é através da prece, não simplesmente, de uma forma física, mas de uma forma espiritual, de uma forma mais dinâmica, mais expansiva, e que rompe, a barreira física, ao qual, todos nós agora, temos conhecimento, mas que o mundo espiritual, está bem, é bem amplo, e está bem, sentido, das nossas possibilidades, e que podemos despender, e também é o socorro, o socorro, que existe em todas as casas espíritas, que procura, de um trabalho sério, com bom senso, com critério, auxiliar, nas suas sessões mediúnicas, aqueles irmãos, aqueles espíritos, que desencaram, e que se encontram, nesse processo, e são trazidos, são convidados, são trazidos, uns dizem, que são amarrados, e trazidos, cada um, com a sua forma, de ver, o que lhe está acontecendo, ou ser direcionado, ou ser encaminhado, por um ambiente próprio, para um tipo, de trabalho, e de ação, porque, a forma, a palavra, a forma, como se expressa, se está sendo trazido, se foi convidado, ou se foi amarrado, é a forma, como ele está, tão perturbado, aturdido, não compreende, o que se processa, com ele, nesse momento, e quanto tempo, está passando, e continua, sentindo, atordoado, a sua característica, a sua forma, de estar existindo, e vivendo, naquela existência, a qual acabaram de deixar, é o que dá o toque, a palavra, eu fui convidado, eu fui trazido, eu fui amarrado, e sendo trazido, mas enfim, ele chegou, aportou, em uma reunião mediúnica, em uma sessão, e através de um trabalho sério, criterioso, com bom senso, e com respeito, e com fraternidade, ele tem a oportunidade, de através de várias formas, de comunicação, expressar, o que está sentindo, e de receber, orientações, receber o consolo, receber a palavra, receber a orientação, ser estimulado, a pensar, refletir, como se comporta, o que está fazendo, como se mantém ainda, estático, parado, em um pensamento, em uma forma de agir, de sentir, ao qual não cabe mais, no estado, em que ele se encontra, no estado espiritual, e ele é socorrido, ele é procurado, fazê-lo entender, e romper, essa barreira, da perturbação, do inconformismo, da angústia, da raiva, ou da ira, da incompreensão, como, como pode isso, estar acontecendo comigo, eu não era para estar aqui, eu ia estar em outro lugar, eu fiz tudo na vida, tudo certo, mas estou aqui, não compreende, ainda não entende, essa visão, não tem essa compreensão, então, nesse momento, há esse trabalho, há esse trabalho, de que? De ele interagir, poder interagir, através dos médios, numa reunião, através de várias formas, de manifestação, e expressar, e muitas das vezes, entender, e compreender, em uma sessão, ou em outra, ou mais a frente, entender, e começar, a ver, ora, e começar a raciocinar, com o que? com razão, com lógica, com bom senso, e com a misericórdia divina, porque, nesse processo todo, nós temos que observar, que existe a misericórdia divina, em nosso encarnar, desencarnar, nesses processos, que nós passamos, em uma entrada, em uma saída, tudo isso, está dentro da misericórdia divina, para nos ajudar, nos fazer avançar, e entender, não só, o nosso criador, mas entender, a força, que cada um de nós, tem, e pode desenvolver, e ver o quanto, devemos trabalhar, enquanto estamos a caminho, para desvencilhar, de várias fixações, de várias ligações, com coisas, que nos levam, a nada, além, dessa existência física, que fica aqui, que resta aqui, então, a justiça divina, já está a colaborar, é no socorro fraterno, é na prece, que chega, quando é sincera, que chega, aquele ente, que nós desejamos, que fique bem, que se esteja bem, que esteja em equilíbrio, que seja confortado, pelos amigos, pelos irmãos espirituais, pelos parentes, carnais, que aqui então tinha, e com eles, teve uma afinidade, conseguiu criar um vínculo, uma afinidade, afetiva, amorosa, ou de relação, e poder, manter, o outro lado, e o socorro, que existe, nessas comunicações, nessa forma, que Deus criou, que dá a oportunidade, o Espírito, retornar, por breve instante, através de uma comunicação, e receber, falar, sentir, e ver, fisicamente, tátilmente, que esse corpo, ao qual ele está, temporariamente, se utilizando, de uma maneira, intermediária, porque, o Espírito, ele não entra no corpo do médium, mas sim, de uma maneira intermediária, por outros processos, ele pode comunicar, e ver, interage, que o corpo, ao qual está, ali agora, utilizando, para falar, para expressar, a sua emoção, não é o corpo dele, mas existe, um canal, mediúnico, servindo de trabalho, para que ele possa, se expressar, entender, falar, se escutar, e sentir, e ver, que realmente, ele está vivo, ele existe, ele tem a sua individualidade, continua a existir, mas, em um outro, plano, e que não perdeu, os seus afetos, que aqui deixaste, não, muitas das vezes, nossos entes queridos, vêm ao nosso encontro, nos visitam, mas não de uma maneira, ostensiva, a nos abalar, a nos causar arrepio, temor, não, de maneira carinhosa, porque depende, da relação que temos, e do foco de ligação, que tivemos, enquanto, estávamos juntos, a caminho, na nossa evolução, esse, é o mundo espiritual, esse, é a vida, a existência, que todos nós temos, são situações, que todos nós, já passamos, vamos passar, e muitos, que estão conosco, ao nosso lado, hoje, podem passar, brevemente também, então, acontece com todos nós, e nesse momento, de entendimento, e compreensão, nós observamos, o quanto é importante, nós entendermos, esse processo, mas, além de entender, esses processos, que o nosso desencarne, que é a extinção, da vida orgânica, ali, o desprendimento, do espírito, retornando ao mundo espiritual, é o que tem que nos motivar, na nossa existência, o nosso combustível, aquilo que nos dá, o sentido, a razão, não só de ser, de existir, mas, do que fazer, com o que temos, com a nossa inteligência, com o nosso sentimento, com a nossa capacidade, de pensar, de amar, de perdoar, de sentir raiva, de ter orgulho, de angústia, tudo isso, nós temos, esse sentimento, mas, tudo isso, depende de algo, muito maior, para a gente, cada vez mais, diluir, as coisas, que não são boas, para nós, e que por não ser boa, para nós, a alma, o espírito, e se ficarmos com ela, há muito tempo, elas irão repercutir, aonde? Em nosso corpo físico, pela ligação, do perispírito, como, a ligação, é de mão dupla, vem os sentidos, as sensações físicas, e também vai, o que nós, o que nós, a alma, carregamos dentro de nós, e que nós, precisamos desenvolver, e aprimorar, e tudo isso, nós sabemos sempre, nós devemos aprimorar, devemos entender, mas, se nós começamos a compreender, os processos, isso nos ajuda, nos dá uma força, então, peraí, então, quando acontecer, ih, morri, é agora, o que eu faço? peraí, teve um momento, em uma reunião, em um livro, eu li que acontece isso, deixa eu ver, checar, e está acontecendo isso, a ficha cai, e tem que desenvolver, e agora, como é que é? Esse é o nosso trabalho, de cada um de nós, em desenvolver, esse estalo, essa percepção, e entender, cada vez mais, com razão, com a lógica, com o bom senso, e com a justiça divina, que todos nós, somos amparados, seja enquanto agora, estamos encarnados, que todos nós, temos o nosso, espírito protetor, também, ao desencarnar, teremos também, aqueles amigos, espirituais, a nos acolher, à medida, em que despertamos, e o tumulto, a visão turva, em compreensão, deste, vai se diluindo, aquele nevoeiro, vai se diluindo, e vamos perceber, que todos eles, já estavam ali, a nos aguardar, a nos dar força, a nos dar, o apoio moral, para aquele momento, para aquela situação, mas, enquanto estamos, na perturbação, atordoado, nós não vemos nada, e nós sabemos, muito bem disso, na nossa vida, do dia a dia, quando estamos, com raiva, irado, nós ficamos atontos, nós não escutamos, nós só falamos, falamos, e queremos falar, e começamos a gritar, mesma coisa, nesse processo, também, nós não escutamos, nós só falamos, cadê, não sei o que, e está tudo, tudo ali, próximo, só a gente, acalmar, respirar, e entender, ora, existe Deus, existe a justiça divina, eu existi, uma existência, trabalhei, estudei, aprimorei, procurei da educação, procurei buscar as coisas interessantes, não, dei muito certo algumas coisas, ou foi cerceada a minha vida, em pleno vigor, mas, estou aqui, continuo a sentir, estou vivo, isso é obra de Deus, o que Deus tem para mim, o que eu posso fazer? Então, sinalizamos o nosso entendimento hoje, nesse ponto, dessa perturbação espiritual, como se processa isso, como se dá isso, e quando morrer, essa transição, esse medo que temos, muito mais o medo do que vai acontecer, como é que o do lado de lá, do que propriamente da morte, compreendemos cada vez mais isso, entendemos que todos nós, somos amparados, pelos nossos amigos, e somos amparados mais ainda, por Deus, nosso Pai misericordioso, e que nós não temos uma única, e não estamos vivendo a única, existência da nossa existência, que é agora, nós já existimos em outras oportunidades, pelo nosso estado de compreensão, e de vivência, e de forma de ser, agora, e teremos outras oportunidades, de ter existências, ainda em corpos físicos, e que possamos cada vez mais, nessas novas existências, continuar aprimorando, como estamos agora, procurando aprimorar, as nossas sensações, os nossos sentimentos, a nossa visão, do depois e depois, o que que tem? Ah, depois tem muita coisa, mas essa muita coisa que tem depois, que pode ser boa, pode ser ruim, depende do que eu estou fazendo agora, ora, então está tudo ligado, e se está tudo ligado, o que que eu posso fazer agora? O que cada um de nós, pode fazer agora, para, não é questão de mudar, mas dar mais um incentivo, mais um gás, a nossa existência, a nossa vida espiritual, uma boa noite a todos, uma boa semana, e a nossa vida espiritual,